Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer um brigadeiro bem frutado de maracujá com laranja e é um brigadeiro que eu vou fazer para rechear um bolo, certo? Um brigadeiro quando a gente faz com uma fruta, com algo cítrico ou ácido precisa ter algumas técnicas, alguns cuidados para não ficar com aspecto de arenoso para esse brigadeiro não talhar então nós não vamos simplesmente colocar aqui a laranja e maracujá dentro da nossa panela com leite condensado mexer e até dar o ponto de recheio, a gente precisa primeiramente retirar aqui a acidez tanto do maracujá quanto da laranja para depois adicionar ali o nosso brigadeiro que já vai estar praticamente no ponto de recheio bom, então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui a minha polpa do maracujá estou utilizando polpa de um maracujá médio, então aproximadamente 100 gramas junto com as sementes se você não quiser utilizar as sementes, se você retirar essas sementes, provavelmente vai ficar ali com 50 gramas desse líquido é só você processar tudo isso e peneirar ali retirando as sementes mas eu gosto muito de fazer com as sementes, eu acho que fica com um aspecto bem bonito também tem as texturas ali das sementinhas que eu particularmente gosto muito vou adicionar aqui raspas de uma laranja grande, então tem aproximadamente aqui 6 gramas a 7 gramas de raspas de laranja essa laranja aqui é a laranja Bahia e por fim tenho aqui suco de duas laranjas grandes também, temos aproximadamente 150 ml de suco aqui eu espremi na mão mesmo, se você espremer com um espremedor, provavelmente você vai conseguir retirar ali uma quantidade maior de suco mas um detalhe muito importante é que as raspas eu retirei apenas a parte colorida mesmo se a gente retirar só um pouquinho da parte branca ali da nossa casca, provavelmente esse brigadeiro vai ficar com um gosto mais amargo então toma muito cuidado para retirar apenas a parte ali mais superficial, a parte mais colorida, laranjada mesmo da nossa laranja e agora nós vamos adicionar aqui só um pouquinho de açúcar, estou utilizando açúcar refinado mesmo porque eu quero fazer uma redução aqui desse suco dessa laranja e da polpa do maracujá mas eu quero que isso aqui dê uma engrossadinha, para eu colocar no meu brigadeiro depois então vou colocar uma colher apenas de açúcar aqui dou só uma mexidinha aqui com a panela mesmo e vou levar isso aqui para o meu fogo em fogo médio vou deixar isso aqui lá até dar uma bela reduzida e eu ver que as sementes do maracujá se soltaram ali daquela película que envolve as sementinhas eu vou cronometrar os minutos aqui e digo para vocês quanto tempo que ficou no fogão bom e agora eu vou dar continuidade aqui no processo do brigadeiro vou pegar uma panela para fazer o brigadeiro mesmo de fato o meu leite condensado, estou utilizando o leite condensado integral mas pode utilizar um semi-desinatado também sem problemas só vai ficar um pouquinho mais doce, um pouquinho menos cremoso coloquei meu leite condensado, agora vou adicionar aqui também a minha manteiga pode ser manteiga com sal, se você quiser pode utilizar uma sem sal e adicionar um pouquinho de sal também para intensificar ali o sabor dos ingredientes e também para dar um equilíbrio na doçura desse brigadeiro vou colocar aqui uma colher de sopa bem cheia, aproximadamente uns 30 a 35 gramas e vou levar isso aqui para o meu fogão em fogo médio mesmo vou mexendo sem parar até ele começar a ferver, depois que ele começar a ferver eu deixo mais um tempinho ali, mais uns 2 minutinhos e aí então eu vou adicionar ali a minha polva do maracujá junto com a minha laranja já foram uns 2 minutinhos mexendo esse brigadeiro depois que ele começou a ferver então agora eu já vou desligar o meu fogo aqui e vou adicionar aqui nesse meu brigadeiro que já está mais engrossado então quando eu levanto aqui o meu brigadeiro, ele não se junta com facilidade ao restante do creme pego aqui a minha reduçãozinha ele ficou praticamente uma geleia de maracujá com laranja ele fica bem mais grossinho, só que uma quantidade bem menor de açúcar do que uma geleia então agora eu vou pegar isso aqui e vou misturar no meu brigadeiro bom, coloquei minha redução aqui no meu brigadeiro, misturei bem e ele continuou no ponto bem firme se minha redução estivesse um pouquinho mais líquida, provavelmente ia precisar voltar para o meu forno e dar o ponto novamente aqui de recheio mas como ele já estava bem firminho né, já secou bastante ali o líquido das minhas polpas então eu vou deixar assim mesmo, não vou mais voltar para o fogão deixei ali a minha redução né, deixei reduzindo mais ou menos uns 7 a 8 minutinhos então ele ficou bem mais firminho e agora eu vou reservar isso aqui em outro recipiente né, não vou deixar nessa panela se não ele continua muito quente, continua evaporando aqui esse brigadeiro e é capaz de ficar muito firme então já vou transferir isso aqui para outro recipiente e vou levar para gelar na minha geladeira para acelerar esse processo, mas se você quiser pode deixar em temperatura ambiente também sem problema nenhum embalei aqui o meu brigadeiro com plástico filme, não precisa ser em contato com brigadeiro já que esse não é um brigadeiro trufado e agora eu vou levar para geladeira e depois antes de utilizar ele eu vou retirar, deixar em temperatura ambiente um tempo para mostrar a textura para vocês e eu fiz esse brigadeiro aqui com maracujá e laranja né, ele ficou muito gostoso mesmo mas se você quiser você pode fazer apenas com maracujá, apenas com a laranja utilizando ali o mesmo processo né, fazendo da mesma forma voltei aqui com o meu recheio já firme e agora eu vou mostrar a textura dele para vocês então aqui está meu brigadeiro, essa textura dele é uma textura firme tá, uma textura de recheio de bolo para não vazar ele está um pouquinho geladinho aqui agora, retirei da geladeira, não deixei tanto tempo em temperatura ambiente mas já podemos perceber que ele continua bem cremosinho, bem brilhante, bem liso ou seja, não está talhado né, mais uma dica que eu vou dar para vocês também é não colocar a geleia ali de maracujá né, a redução de maracujá e laranja no brigadeiro quando ele estiver no fogo né, quando ele estiver ali fervendo esperar ali, retirar ele do fogo um pouquinho, dar uma mexidinha, espera ele parar de borbulhar, de ferver e aí mistura essa redução dos ácidos né, das frutas e isso serve para qualquer outra fruta ácida ou cítrica tá, então espera um pouquinho ali retira o brigadeiro que já está no ponto mais firme do fogo e só depois adiciona essa redução tá, corre menos risco de talhar dessa forma e é isso, meu brigadeiro ele está um pouquinho geladinho né, um pouquinho firminho porque eu vou utilizar ele para rechear meu bolo agora e eu gosto de rechear os meus bolos com meu brigadeiro um pouquinho geladinho e não em temperatura ambiente, muito cremosão, para eu conseguir montar ali na mão livre sem precisar montar dentro do acetato agora eu vou colocar esse recheio aqui dentro de um saco de confeitar e vou rechear aqui o meu bolo e mostrar o processo para vocês para amendecer um pouquinho esse bolo eu vou utilizar uma calda básica de açúcar e água então eu coloco aqui 20 gramas de açúcar para 80 gramas de água não gosto de uma calda muito enjoativa, então por isso que eu utilizo essa proporção e eu saborizei essa calda básica com um pouquinho de pasta de baunil eu não vou umedecer muito esse bolo porque ele já é bem úmido e se eu colocar muita calda ele fica uma massa sem textura então como é uma massa já bem macia, bem fofa e bem úmida eu vou umedecer só um pouquinho mesmo foram 20 gramas de calda para esse disco aqui de 2,5 cm de altura e 13 cm de diâmetro e aí e aí e aí e aí terminei aqui a montagem do meu bolo e uma receita e meia foram suficientes para rechear ele agora para eu reservar isso aqui na geladeira, para esperar ele firmar um pouquinho eu não vou colocar diretamente no acetato, poderia colocar diretamente no acetato né e passar bastante desmoldante para o brigadeiro não grudar mas antes do acetato eu vou colocar esse saquinho plástico aqui que eu já cortei ao meio né para ele ficar compridinho assim e é ele que eu vou passar ao redor do meu bolo porque ele não vai grudar no meu brigadeiro da mesma forma que o acetato então primeiro eu passo ele aqui e deixo meu bolo bem firminho tá, dou uma pressionadinha, não muito também para depois ele não dar uma soltada né digamos assim mas deixo ele bem firminho, não deixo ele solto e aí e aí e aí e aí e aí e aí E esse foi o vídeo do nosso recheio de maracujá com laranja Eu não fiz a cinta de contenção nesse bolo Mas eu aconselho vocês a fazerem sim aí na casa de vocês Principalmente se for um bolo para comercializar Um bolo que vai ficar ali parado um tempo em alguma festa ou algo assim Normalmente eu faço a cinta de contenção com a própria cobertura do bolo E nesse bolo que eu fiz aqui seria muito interessante fazer uma ganache Uma ganache aerada para cobrir esse bolo Então fica a dica aí para vocês Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês façam E se fizerem me marquem lá no Instagram que é arrobaandreelle.lexation Que eu gosto muito quando vocês me marcam e eu consigo ver ali as receitas de vocês E é isso, se gostou do vídeo clique em gostei, se inscreva no canal E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí